Olá, hoje é dia 4 de julho e o Gaspar Notícias traz para você as principais informações dessa segunda-feira e do fim de semana. O corpo de um homem foi encontrado na manhã dessa segunda-feira nas margens da estrada geral do Gaspar Alto por um morador que andava pelo local. O corpo estava com as mãos e pés amarrados para trás e dentro de uma sacola de lixo. Nessa tarde, o corpo foi encaminhado para o IML de Blumenau. O corpo estava em estado de decomposição e não havia sido identificado até o fechamento desta edição. Aconteceu no último domingo a primeira etapa do lançamento das vigas longarinas da Ponte do Vale. O trânsito da rua Jorge Lacerda foi desviado logo cedo para que o trabalho fosse realizado com segurança. As vigas que vão ficar sobre a rodovia vão ser lançadas em duas etapas. Os moradores de Gaspar Alto mal acreditaram quando ouviram o barulho do motor do ônibus que faz a linha Gaspar Alto Blumenau. Durante esses oito meses que a empresa Santa Terezinha deixou de fazer a salinha por ter se tornado inviável, os moradores dependiam de caronas e o motorista do transporte acabou sendo demitido. Hoje, ele retornou ao trabalho junto com a empresa Canditur. Domingo foi o último dia da festa de São Pedro. Dia também de renovar a fé em uma procissão fluvial, a qual 20 embarcações acompanharam a imagem do centro padroeiro da cidade pelas águas do rio Itajaiaçu. A festa, que iniciou na quinta-feira, levou muitas atrações para a comunidade, além de toda a tradição passada de pai para filho. Essas foram as principais informações desta segunda-feira e do fim de semana. Você pode acompanhar as notícias completas no nosso site. www.tvgaspar.com.br Até mais!